E você, Dinho, abre o teu áudio e formule, então, a pergunta. É com você. Boa noite, José Alves. Tudo bem? Eu tô bem. Pode falar. É mais um prazer, mais um dia, né, que estamos nos falando aqui ao vivo. Pra mim é uma satisfação imensa. Queria participar de todas as lives, mas a corrida do dia a dia não nos permite, né? Mas dessa vez foi possível, graças a Deus. A pergunta que eu quero fazer ao nosso amigo Gilmar é em relação a uma muda do pássaro que, muitas vezes, talvez não seja conhecida por muitos. Eu tenho uma certa dúvida. Eu, na verdade, eu também... Eu tenho uma escola de canto aqui do Vittetel. E eu crio sempre pardinho, filhote. E, normalmente, eu só faço uma muda. Que é a muda que, aqui, começa aos quatro meses e termina aos seis. E, depois disso, ele começa a abrir o canto e... Começa a cantar e, graças a Deus, tem dado os pés. Estão saindo pássaros clássicos aqui no meu dialeto. E não chega a fazer a muda de um ano. Mas, os mantenedores que continuam com o trabalho com o pássaro que está aqui da escola, normalmente, eles têm uma dificuldade em relação à muda de bico. A minha pergunta é ao amigo Vilmar, que ele passa por essa fase. O que é que ele faz? Normalmente, a muda de bico, ela vem depois de um ano. E ela é feita anualmente. Se eu não me engano. Ela sempre vem após a muda de penas. O que é que o amigo faz em relação à muda de bico? Se ele dá um tratamento especial? O tipo de alimento que ele fornece? É o que ele olha nessa muda de bico? E qual é esse manejo que ele faz? E tem uma segunda pergunta, também. E em relação aos culeiros. Como é que ele usa os culeiros? O modelo? Se ele varia os culeiros? Essa é a minha pergunta. Bom dia, boa noite, Vinho. Prazer que eu estou sendo amigo. Eu fiz muito, eu editei muito CD de Tetel. A Misa do Sul, aqui. Vamos mandar os culeiros para ir. O Rogério Vinho. O amigo Valdeci. Na esvatorização, vamos mandar os culeiros para ir. Já, pelo menos, com aqueles 5 dias mais preparados. Quanto à muda de bico. Muita gente fala assim, a palavra muda de bico. Na realidade, não é a palavra que seria até o tempo correto. Porque muda, ela prevê que cai alguma coisa. Muda de penas, pequenininha, vão caindo e vão sendo substituídas. E o bico, ele literalmente não cai. Mas, se você ficar tomando, né? Vamos assim dizer, né? Usar esse termo. Eu, particularmente, se eu dizer para você que eu faço algum tipo de alimentação especial, não. Não faço nada. Estava só bem sincero. O que eu faço é sempre que eu vejo que começa a dar algumas famazinhas, sempre entrar com um vermelho junto. Tem gente que dá pipinho, né? Bota pipinho. Tem outros que chegam até a cozinhar, cozinhar, como eu disse, a albice, mais um medicinho. Enfim, mas eu não faço isso, não. Porque, como o meu trabalho com a farinhada, que ela é mais, ela é meio úmida, essa mistura da farinhada, e eles aceitam bem, tá? Então, não tem muita essa preocupação. E até o próprio ônibus é mais... Ele não é tão duro, assim, lá. Nem semente, essa descascar, enfim. Então, eu não uso nada especial, tá? Quanto a bico. E quanto a puleira, eu vou mostrar uma violinha também. Só um minutinho. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós aí. Mostra aí para nós aí. É, ó, as minhas violinhas, os meus pardinhos, como vocês estão vendo ali atrás, são todas, elas praticamente estão padronizadas, tá? Elas têm os dois puleiros de baixo, tá? E aí, nunca, eu nunca abri mão de ter esse puleiro frontal aqui, ó. Vocês notarem aqui, ó. É um puleiro que fica de frente para a gaiota. Eu sempre gostei, eu sempre falo que esse é um puleiro de cantoria, né? E atrás tem, mais abaixo um pouquinho, é o dominho. Tá? Se vocês notarem, ó. Então, tem o dominho em cima. Não tem puleiro central aqui, não uso. Só uso esses dois aqui. E canto. O puleiro de cantoria. Para aí se acostumar, tomar acima da capa, já ficar em cima. Porque eu curioso, normalmente, a gente subentende que você sempre sofre o puleiro mais alto para poder cantar, na verdade, quando se tiram a capa. Tá? Basicamente, é isso aqui, ó. Tá? Eu uso, as minhas violinhas são essas aqui, ó. E aí, depois, eu tenho as garotas grandes, e como eu gosto de dar a número 8, elas têm esse puleiro de meio, porque a número 8 tem um vão a mais. Ela é mais alta, né? Mas, basicamente, é isso, né? A disposição dos meus puleiros. E aí, depois... O que é isso?